O capítulo de hoje mais uma vez relembra o povo de Deus sobre o porquê do juízo. Parece um desabafo de Deus, deixando claro o profeta que ele não está feliz com a situação e que por amor agirá de maneira firme para recuperar seu povo querido e amado. Perguntas retóricas ao longo do texto nos mostram a angústia de Deus para salvar os que desejam ser salvos. A primeira pergunta de Deus é, como vendo isto te perdoaria? Poderia Deus ignorar os pecados do seu povo? Poderia um Deus de amor fingir não enxergar a maldade que acontece na terra que ele criou? Poderia o Criador que instituiu o ser humano como seu representante neste planeta permitir que ele se torne como um animal e perca completamente a imagem de Deus? O verso 9 traz duas perguntas que em essência são apenas uma. Deixaria eu de castigar estas coisas? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Esta pergunta mostra a justiça de Deus. O fato de Deus ter elegido, ter escolhido uma nação para servir como seu arauto sobre a terra não lhe dá o direito a esta nação de viver como um ser irracional que age apenas por instinto e que vê a sexualidade unicamente como um ato físico, por exemplo, sem restrições, sem consequências ou responsabilidades atreladas a ele. Não dá direito. O povo escolhido tem que viver com altíssimo conceito moral. Não temereis a mim, diz o verso 22. Como o ser humano criado, limitado e danificado pelo pecado, não pode temer ao seu Criador? Como pode não reconhecer a grandeza de Deus, seu amor e misericórdia? Como o povo que formei e fiz crescer simplesmente me ignora e atribui a si mesmo a força para criar e sustentar a vida? A quarta pergunta é, não castigaria eu estas coisas? Verso 29. Como o Criador, Deus tem direitos sobre toda a criação. Foi Ele que fez e Ele que sustenta a vida. Seria justo com Ele usarmos todas as nossas capacidades para nos aproximarmos dEle e não nos afastarmos mais dEle? Isso é injusto. Seria justo, por acaso, prejudicarmos outras criaturas? Não, não seria justo. Seria justo estabelecer critérios para criarmos separação étnica, racial, econômica ou criar leis que beneficiem apenas nossos próprios interesses? Não. A última pergunta do capítulo está no último versículo e diz, Porém, o que fareis quando estas coisas chegaram ao fim? Verso 31. Amigo, hoje é tempo de reavaliarmos nossa vida em função da certeza de que um dia morreremos. O que estamos plantando hoje, hein? O que estamos plantando hoje? É para a vida ou é para a eternidade? É para a morte ou é para a eternidade? Quando este mundo acabar, onde é que estaremos? O que faremos? São perguntas importantes. Que Deus toque o nosso coração e motive em nós o desejo de reavaliarmos a nossa vida e de entrarmos num pacto de amizade eterna com Jesus Cristo. Amém. Amém.